O item 8 são os processos 4.8.500, 33, 84, 2011, 79 e 34, 32, 2012 e 18. Resultado da audiência pública nº 80 de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Sul-Paulista de Força e Luz, bem como para os estabelecimentos dos medicamentos DEC e FEC dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2003 e a 2016. O diretor relatou, doutor Romeu Danzete Rufino, e informa que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão nº 1999, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica da área de concessão da CPFL Sul-Paulista, define a data de 3 de fevereiro de 2012 para a realização da sua terceira revisão tarifária periódica. E na sequência vem, na mesma linha do processo anterior, o item 2, a previsão do PRO-RETE para o terceiro ciclo. Passa o item 3, devido à extensão das discussões relativas à metodologia para o terceiro ciclo de revisão tarifária, não houve tempo hábil para proceder à revisão tarifária da CPFL Sul-Paulista na data definida no contrato de concessão. Assim, de acordo com a disciplina definida pela resolução 433-2011, que veio a ser substituída pela resolução 471, também de 2011, as tarefas vigentes em 3 de fevereiro de 2012 foram prorrogadas, não tendo o consumidor percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Foram estendidas essas tarifas, então. A variação de receita decorrente da diferença entre as tarifas efetivamente aplicadas no período de vigência da revisão tarifária e as definidas na homologação dos resultados definitivos, aplicados sobre o mercado de referência do reajuste tarifário seguinte, será considerada como componente financeiro nos reajustes seguintes, sendo, portanto, a postergação da revisão tarifária neutra. Neutra porque vai mitigar essa diferença nos processos tarifários a partir do próximo IRT. Nesse contexto, esta diretoria decidiu realizar no período de 4 de outubro a 12 de novembro de 2012, a audiência pública 80, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites dos indicadores DECFEC, sendo a sessão presencial da audiência pública realizada em 7 de novembro na cidade de Itapetininga, São Paulo. Finalizada a audiência pública, a SRD emitiu a nota TEC 169, com a proposta de limites de indicadores DECFEC. Também a SRE apresentou, em 7 de dezembro de 2012, por meio de nota TEC 426, a proposta de revisão tarifária. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Manuel Negrizzoli, representante da CPFL Energia. Em prol da celeridade processual, nós faremos uma apresentação só para as cinco distribuidoras que têm a mesma data de aniversário. Pode passar, por favor. Nós vamos tratar, já tratamos com os respectivos diretores e relatores, com as áreas e os pontos pendentes ainda, são as perdas nas demais instalações de transmissão, a incorporação de redes particulares, perdas técnicas nos transformadores de distribuição e alguns itens da base de remuneração regulatória. Vou passar a mais um. A resolução 67 de 2004 estabeleceu que o diferencial das perdas entre a rede básica e as DITs deverá ser atribuído proporcionalmente a cada acessante, conforme as regras de comercialização. Essa segregação aconteceu agora em setembro, quando as distribuidoras passaram a incorrer com essa despesa não prevista aí na sua receita requerida. Por se tratar aí de um cálculo completamente novo, as planilhas de cálculo da revisão não contemplam essa segregação das demais instalações de transmissão. E essas cinco distribuidoras, todas têm uma forte presença nas demais instalações de transmissão, tendo seus principais pontos de suprimento de energia, vindo por meio dessas instalações de transmissão. Então, essas concessionárias, elas solicitam o ressarcimento das despesas em corridas desde setembro de 2012 e a previsão das mesmas a cada evento tarivário, em especial no momento da transição, da segregação dessas perdas na rede básica, em perdas na rede básica, em perdas nas demais instalações de transmissão. No quadro a seguir, nós podemos ver o impacto que isso provocou nas distribuidoras. Na Santa Cruz, por exemplo, as perdas na rede básica homologadas no último reajuste de 2,32, que agora, a partir de setembro, a perda na DIT, e isso refere-se apenas a um mês, ainda não é um histórico anual, de 1,82, perda na rede básica de 0,94, dando uma perda de 2,76. Mas o caso mais significativo é na Sul Paulista, quando a perda sai de 2,3, reconhecida no último reajuste, para 4,93, representando um acréscimo aí de 114,76. Inclusive, a Santa Cruz já está subcontratada e já tem um processo na SEM para tratamento dessa subcontratação da Santa Cruz. Então, essa é a solicitação dessas cinco empresas, que são fortemente impactadas por essa segregação das perdas da rede básica, em perdas na rede básica e perdas na DIT, e sem a cobertura do último IRT. Então, devendo ser considerado essas despesas desde setembro até fevereiro, e a previsão, a partir de fevereiro, aí entra normalmente em cada evento tarifário. Mais uma, por favor. Então, isso para se ter uma ideia, na Sul Paulista, até setembro, nós tínhamos um mercado de 100, uma perda na distribuição de 7, perda na distribuição de 2,3, e que totalizava 109,3. A partir de setembro, o mercado continua em 100, a perda na distribuição também não tem por que mudar, 7, rede básica 1,18, perda na DIT, 3,75, subindo, então, para 111,93. Então, um aumento de 114% nas respectivas perdas. Pode mais uma, por favor. A questão da incorporação das redes particulares, mais uma, por favor. Aqui a Lei 10.848, de 2004, o Decreto 5.163, 2004, e a Resolução Anel 229, 2006, determinam que as concessionárias de distribuição deveriam incorporar aos seus patrimônios as redes particulares que não dispusessem de ato autorizativo, e que todos os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma dessas redes, seriam considerados nos processos de revisão tarifária da concessionária incorporadora. Em resposta aos nossos pleitos, as superintendências têm dito que consideram. O que não está considerado? Quer dizer, a empresa não está pedindo algo que já está considerado. O custo da reforma das redes não considerados como investimento pelo manual de contabilidade, porque aqueles que puderam ser considerados como investimento, ele assim ou estão considerados, como a troca dos componentes menores, só sem a respectiva troca da UAR. A partir da incorporação, essas redes que não tinham custos de operação e manutenção definidos na parcela B do segundo ciclo, nem depreciação, nem remuneração, porque não eram redes de propriedade, apenas o mercado para atender a essas unidades já estava presente nesta concessão. Então, quando se teve que fazer a troca, por exemplo, de trocar uma cruzeta sem a necessidade de trocar o poste, isso não foi, esse custo decorrente do processo não foi considerado como investimento. Então, o que está sendo reivindicado é que se reconheça, conforme manda a lei, o decreto e a resolução, de que esses custos não considerados pelo manual de contabilidade, que trata das condições normais, que eles sejam reconhecidos. Também, a partir da data de integração dessas redes, elas passaram a ser operadas e mantidas pela distribuidora. E esse comprimento de redes não estava considerado na empresa de referência e uso ciclo, portanto, a empresa acolhou com um custo extra para operar e manter uma rede que não veio nem por crescimento de mercado, nem por crescimento de UC, porque elas já estavam presentes na concessão. Então, esse custo da data de incorporação até a revisão do terceiro ciclo gerou para a empresa uma despesa extra que também, de acordo com lei, decreto e resolução, devem ser considerados no momento da revisão. Também, os custos operacionais para o terceiro ciclo, que não estão previstos na metodologia estabelecida pelo PRORET, porque ela trata de crescimento integrado e natural entre unidades consumidoras, mercado e redes. Uma forma de considerar o que está sendo solicitado é uma forma de considerar o crescimento exclusivo do drive quilômetro de rede rural, que a metodologia não é feita para isso. E, mais uma vez, esses custos, eles estão previstos na lei, no decreto e na resolução. Então, esses são os três pleitos em relação a esses custos que a lei manda que sejam reconhecidos. Aí, o valor que está sendo pleiteado desses custos por empresa, cada uma das cinco, os custos de operação e manutenção de redes já incorporadas, atualização, uma forma de considerar pela atualização da empresa de referência do segundo ciclo, e o custo parcial das reformas, aquele que não está considerado na base pela SFF. Os outros estão considerados. Apenas aqueles que não têm o AR é que não estão considerados. Mais uma, por favor. Com relação à perda técnica dos transformadores de distribuição, mais uma, o ponto que está em discussão é a aplicação retroativa de uma norma NBR que define o percentual de perdas nos transformadores de distribuição, que foi publicado em junho de 2011, com vigência a partir de 30 de dezembro de 2011, ou seja, a partir do ano de 2012. A SRD aplicou esses novos percentuais em toda a base de ativos das distribuidoras, bases essas que fecharam em agosto de 2011, portanto, ativos que foram adquiridos e especificados sob a norma vigente à época. Então, entende as concessionárias que está correto a aplicação do PRODIST que manda utilizar os percentuais de perda para esses transformadores de distribuição, e ressalto que essas perdas não são valores máximos estabelecidos pela norma, porque há uma margem de tolerância para isso, então está correta a aplicação da norma ABNT, o que não está correto é a temporalidade da sua aplicação. Então, nós solicitamos que seja respeitada a essa temporalidade aplicável de cada norma ABNT prevista na metodologia para definição das perdas percentuais à época da compra dos respectivos transformadores. Mais uma, por favor. Com relação à base de remuneração, mais uma, as concessionárias que têm essa data em fevereiro, o período a ser considerado para compor a base incremental é de janeiro de 2008 a agosto de 2011, inclusive. A fiscalização do AIS foi realizada entre 6 e 17 de junho e considerou para a fixação dos percentuais de CONICA as obras realizadas entre janeiro e março. Então, as obras realizadas entre abril e agosto não foram consideradas para efeito de apuração desses percentuais conforme determina o PRORETE. E é como houve um investimento, um volume de investimento grande neste período, essas obras que não são regulares para empresas desse porte, não são obras que são feitas todos os anos, são obras que são feitas esporadicamente, tais como subestações, reformas e grandes transformadores, e foram colocadas em serviço nesse período aí de abril e agosto, não tiveram os seus percentuais analisados e mudam os percentuais de CONICA considerados. Então, a solicitação é que se utilize para definição dos percentuais de CONICA essas obras que estão realizadas dentro do período previsto para a base incremental e que não foram consideradas devido à antecipação da fiscalização desse ativo de mobilidade de serviços. Acho que é a última, é só. Muito obrigado. Procuradoria. Já manifestou. Já manifestou. Bem, aqui é o longo do voto, se não abordar de maneira apropriada todos e depois eu faço comentar sobre cada um deles. Então, conforme detalhado na nota técnica 426 da SRE, a revisão tarifária da CPFL Sul Paulista conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de menos 5,02%. No item 9 tem aí como esse valor é composto e no item 10 o impacto desse que é um efeito médio que será para cada uma das classes de consumo. menor redução tarifária percebida na subclasses B2, B3, B4 é a mesma razão que já comentei no processo anterior, em função daquela proporcionalidade que deve ficar cada uma dessas classes, esse subgrupo tarifário em relação à tarifa residencial. e aí na tabela do item 12 mostra o patamar que se encontra, o patamar que vai ser alcançado com essa proposta de revisão e na última o que se pretende chegar no final dessa convergência. então tem novidade em relação aos outros processos. destaca-se que o nível A2, efeito médio negativo, é explicado principalmente pela redução da parcela B que tem elevado a participação na formação da tarifa. quanto aos demais níveis de tensão, a diferença do efeito médio é explicada principalmente pela alteração do rateio dos custos da parcela B, estrutura vertical, que indicou que menos custos devem ser alocados a baixa tensão, e em contrapartida os custos devem ser alocados em especial a média tensão. aí a tabela seguinte do item 15 mostra como esse reposicionamento está composto. Então na antepenúltima coluna, há exemplo do processo anterior, o conjunto dos encargos tem um efeito negativo de menos 2,43, fundamentalmente em função da mesma situação já comentada no processo anterior, do comportamento da cota da CCC, aquela questão do custo unitário que já comentei. A transmissão também não teve um impacto muito significativo, pouco maior do que o outro, de 0,75 no IRT. A compra de energia aqui foi um comportamento bastante favorável em relação a quase a totalidade dos outros processos, que tem um impacto de aumento, aqui foi um impacto negativo, uma redução no global, que é uma situação realmente excepcional, vai ter uma explicação mais à frente, de menos 0,84. O que leva o efeito da parcela A, a contribuição para o reposicionamento, em menos 2,52. Já a parcela B, que está aí demonstrada, aí a maioria dos itens negativos, inclusive os custos operacionais, diferente da SUGIP, e também, principalmente, a remuneração e a depreciação, que totalizam menos 2,95 da parcela B, que somando aí as duas parcelas, então dá menos 5,47. Computado aí a questão da alocação de subsídios na tarifa econômica, aí o efeito, o reposicionamento econômico, de menos 4,41. Computados financeiros que entram no ano e que saem relativo ao período do processo de refário anterior, leva ao efeito final de menos 5,02. Parcela A, o item 16, é uma repetição do comentário que já foi feito no anterior, basicamente a questão do custo unitário da CCC, que foi reduzido de 2011 para 2012, já comentado. A questão também do item 17, e o item 18, que é a redução do custo com compra de energia, que é um aspecto relevante, se deve ao pequeno incremento do montante considerado em função do decréscimo das parcelas regulatórias, das perdas regulatórias, tanto técnica como não técnica, em relação ao referencial definido no segundo ciclo. Contribuiu ainda o aumento da participação dos leilões de energia existente, notadamente mais barata, no conjunto de contratos da distribuidora. Tal resultado se deve à maior quantidade recebida de energia existente por meio de participação no MCSD em comparação ao processo tarifário anterior. Ou seja, ela acrescentou muita energia existente, um preço mais barato, isso contribuiu para o mix cair. Em relação à parcela B, então, o objeto central dessa questão da revisão na parcela B é que se concentra na parcela B. A operação de manutenção e o custo anual dos ativos na revisão tarifária e o impacto da parcela B deve-se essencialmente à redução dos custos de depreciação e remuneração, como foi visto lá na tabela. Então, na sequência, vem aqueles grafos que também já consta de todos os nossos processos, que o primeiro aqui é a participação de cada grupo desse na tarifa final, sem os tributos e na segunda com tributos, que também não é muito diferente, aqui tem um impacto do custo da transmissão que é bastante significativo. Com relação aos componentes financeiros, também tem toda uma explicação aí que também não tem novidade. Fator X também, como comentado no anterior, aqui se define o componente produtividade, ganho de produtividade, o PD, que nesse caso foi 0,75, ou no item 26. No item 27 mostra o outro componente que definimos que é o componente T, a trajetória, que nesse caso foi no limite de 2%, o que totaliza o fator X ainda ser o cálculo do componente Q, 2,75, que é um fator X bastante alto. E eu, por ocasião dos processos tarifários, dos reajustes, vai definir o que que aí chega ao fator X que vai ser aplicado em cada processo tarifário subsequente. Bem, é aquela situação de que aqui estamos tratando de uma revisão com efeito retroativo, no item 30, embora processada em atraso a revisão tarifária da CPFL sul paulista, tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, com o objetivo de tornar neutro para distribuidor e consumidor, a postergação da revisão tarifária será apurada um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram efetivamente aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária que deveriam ter sido aplicadas caso a revisão tivesse sido feita na data correta vezes o mercado de referência do reajuste tarifário de 2013. O cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considerando todos os itens econômicos de receita quanto os componentes financeiros, tanto itens econômicos da receita quanto aos componentes financeiros. Como os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado, sugere-se que a bolha financeira também seja calculada por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais preciso. Outra questão relevante que se coloca é em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais dos consumidores. A consideração de todo componente financeiro em um único ano pode trazer elevada redução tarifária no ano seguinte, a retirada de tal financeiro traz por si só uma elevação tarifária, ou seja, volta para o patamar anterior e isso é percebido como um aumento da tarifa. O efeito seria uma tarifa com fortes oscilações, o que distorce a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica, prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com energia elétrica. A fim de evitar tal efeito, a sugestão da SRE é que o valor financeiro seja considerado de forma progressiva nos reajustes subsequentes da CPFL sul paulista de forma a amortecer o montante financeiro negativo dos reajustes tarifários. É o que temos feito para todos os concessionários. Um dos aspectos que foi abordado na sustentação oral, então diz respeito à questão das redes particulares que foram incorporadas. Então a concessionária solicitou o reconhecimento de custos associados à incorporação de redes particulares que, na sua visão, não foram reconhecidos no decorrer do segundo ciclo e não estão sendo consideradas de forma adequada no terceiro ciclo. Para refutar o pleito à SRE, destaque que não é correto o argumento de que não estava incluído na parcela B qualquer cota de depreciação, remuneração ou custos operacionais relativo a estas redes. Ao contrário do afirmado, alega à SRE, a metodologia de definição do fator X adotado no segundo ciclo contemplava projeção de todos os custos operacionais e de capital a serem incorridos pela empresa no segundo ciclo, não fazendo exclusão daqueles associados às redes particulares, conforme exposto na resolução normativa 338-2008. Em relação à projeção de investimento, por exemplo, a resolução 338 dispõe que, seu parágrafo 12, anexo 6, que as concessionárias serão incentivadas a informar suas melhores projeções de investimentos, o que deve incluir os investimentos em expansão do sistema para atender o crescimento do mercado devido à incorporação de novos consumidores e ao aumento de carga dos consumidores existentes, daqueles referente à renovação dos ativos de distribuição que chegaram ao final de sua vida útil e aí está grifado e ainda aqueles necessários à incorporação de redes particulares. Então, no que diz respeito à previsão do investimento do período, por via de consequência à depreciação e remuneração desses ativos, o fator X orientou que naquela projeção que a concessionária tinha livre liberdade para colocar o valor que ela entendia mais adequado, tinha aqui uma orientação para incluir esses ativos, esses valores necessários à incorporação das redes. Além disso, ressaltou-se que a preocupação por parte da CPFL em relação ao método de projeção de custos operacionais adotado na metodologia do fator X no segundo ciclo foi trazido no processo da segunda revisão tarifária do CPFL paulista. O tema foi discutido e à época a diretora relatora, no caso da doutora juíza, argumentou em seu voto que, abre aspas, o fato de incorporar redes particulares não implica desequilíbrio econômico, uma vez que o crescimento projetado de custos estima uma evolução da produtividade ao longo do ciclo que pode ser diferente da empresa real. Fica a cargo da gestão da empresa alocar temporalmente esses investimentos de forma a minimizar o incremento de custos operacionais garantido uma adequada rentabilidade. Isso que foi então uma transcrição do voto à época que analisou esse ponto. em relação aos custos com reforma das redes particulares que foi outro ponto alegado da sustentação oral, a SRE argumenta que o tratamento conferido às redes particulares não é diferente daquele dado às demais redes, ou seja, custos com reformas que são classificados pelo manual de contabilidade do setor elétrico como custos operacionais são tratados regulatoriamente. aqui já aproveitando então para fazer uma complementação que alega o doutor Negri Zora sustentação oral que ao receber essas redes que tinha lá algumas com situação precária teve que se fazer intervenções nessas redes para fazer algum tipo de melhoria da rede. O que eu colocaria em reforço a escutar aqui é que hoje já tem uma definição clara nesse manual de contabilidade que diz cada gasto realizado se ele deve ser alocado como custo operacional ou como investimento. Certamente não cabe um tratamento diferenciado pela natureza do ativo se for incorporação de rede particular ou ativo já existente. Então se a intervenção é enquadrada como custo operacional tem que ser tratado como tal e se é enquadrado como investimento tratado como tal. Então não é relevante se essa natureza do ativo para fins de classificação como investimento ou como despesa. A questão é saber se conceitualmente ele é despesa operacional custos operacionais se ele está ou não contemplado na metodologia. Não poderia mesmo ter uma classificação contábil diferente nesses ativos. Então voltando aqui ao voto no item 39 significa dizer que esse tipo de custo está sendo contemplado na metodologia de custos operacionais do terceiro ciclo e foram projetados na metodologia do fator X adotada no segundo ciclo. Portanto argumento apresentado anteriormente também se aplica aos custos com reformas. Além disso a SRE entende que o tema é de natureza metodológica e que a questão da adequação da metodologia para capturar o efeito específico das redes particulares foi discutida na audiência pública que tratou do terceiro ciclo e estendeu-se que a metodologia era capaz de considerar adequadamente todos os custos operacionais da empresa inclusive aqueles associados à rede particular. E aí eu concordo com a SRE isso é claramente uma questão da metodologia então não dá para tratar no caso específico uma modificação do que estava na regra e esse assunto foi enfrentado na época a própria empresa apresentou contribuições foi analisada e a metodologia foi definida entendendo que essa questão está lá bem tratada a SRE argumenta que há inúmeras particularidades entre as quais a incorporação de redes particulares que impactam positivamente ou negativamente os custos operacionais ademais a metodologia de custos operacionais adaptada no terceiro ciclo foi definida a partir de parâmetros que relacionam a evolução média observada dos custos e redes do segmento de distribuição de forma que as empresas que alcançarem ganhos de produtividade superiores à média obterão ganhos até a próxima revisão tarifária ao mesmo tempo ao se basear nos valores realizados de custos operacionais considerou-se também todo o conjunto de eventos externos às empresas que fizeram reduzir ou aumentar seus custos ao longo do tempo inclusive aqueles de natureza legal e regulatória ao se fazerem ajustes nos custos para se considerar isoladamente somente os efeitos de eventos que majoram os custos operacionais como propõe a empresa o efeito seria em verdade uma distorção dos resultados finais isso tem que olhar de maneira mais ampla os limites de DEC-FEC em relação aos limites para o período 2013 a 2016 a proposta é uma redução média geométrica anual de 0,93 para o DEC de 5,30% para o FEC destacamos que os limites estão sendo reduzidos nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão conforme o gráfico mostra então está no mesmo gráfico DEC e FEC naquele padrão o que vem sendo apurado pela empresa que estão aí nas barras a trajetória que está propondo para o próximo período ela nosso modo de ver cabe bem dentro do que tem sido apurado pela empresa então com relação a isso não há maiores também discussões então do exposto do que consta dos processos voto pela missão de resolução aneca com o objetivo de um homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CPFL sul paulista a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2012 que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de menos 5,02% sendo composto pelo reforçamento tarifário econômico de menos 4,41% crescido do índice correspondente ao componente financeiro incluído nesta revisão de 0,69% e descontando se o índice relativo ao componente financeiro considerado no processo tarifário anterior de 1,30% também estabelecer a taxa de fiscalização aprovar o valor da CCC estabelecer também os limites de indicadores de continuidade da EFEC para os anos 2013 a 2016 eu voto só então alguns comentários adicionais com relação ao que foi abordado na sustentação oral com relação a questão das perdas nas DITs eu vou pedir na sequência que a SRE explique porque pelo que eu compreendi isso está desenhado para ter uma metodologia que vai tratar isso no próximo IRT como foi colocado como é um período eu entendo que a preocupação maior da empresa primeiro é ter isso adequadamente refletido no processo tarifário e aí pode ter uma questão que nesse caso em particular é pouco relevante dado o período de fluxo de caixa quer dizer ela acaba tendo um gasto que mesmo que ela venha a ter isso contemplado no próximo processo tarifário ela terá que arcar com essa questão temporal então isso impacta o fluxo de caixa que nesse caso não há como ser diferente como eu estou falando de uma revisão que tem efeito a partir de fevereiro de 2012 mas ela só vai impactar a tarifa vai produzir na prática modificação tarifária em fevereiro de 2013 portanto na oportunidade será feito o IRT então não tem jeito é lá que tem que refletir essa questão e aí a SRE pode talvez melhor explicar como que é o processo acho que a questão da incorporação das redes particulares eu abordei já ao longo do voto a questão das perdas técnicas também aí tem um entendimento não está aqui também explorado mas diverso da SRD que ela entende que e ela pode também complementar essa minha informação que diferente da percepção da empresa não se aplicou uma regra retroativa apenas refletiu no nosso regulamento uma um limite colocado na BNT na norma da BNT mas na verdade não é que a ANEL tenha que respeitar ou tenha que estabelecer o mesmo limite é um limite regulatório que nós tomamos como referência portanto não é uma aplicação retroativa da norma da BNT até porque a ANEL não tem essa competência mas eu acho que a SRD pode melhor precisar disso também e por último com relação a questão da base de remuneração eu tenho um entendimento também um pouco diferente do que foi sustentado pelo doutor Negrizo na verdade é sabido que a SRE já no terceiro ciclo no meu modo de ver corretamente ao invés de aguardar o laudo para fazer todo o processo de fiscalização dos conceitos digamos assim de agregação de custo para fins de validação da base de remuneração ela optou por fazer uma fiscalização como eles chamaram do AIS do ativo remunerado em serviço que aí ela pode pegar um vamos dizer assim uma amostra um universo que não necessariamente é aquele que a empresa entende mais adequado ela vai pegar uma amostra que cabe naquele período que ela está fazendo o trabalho de validação do ativo imunerado em serviço então ela pegou aquela amostra e entende que aquela amostra pode ser extrapolada para todo o período da base de remuneração porque ela é representativa é claro que como é uma amostra sempre poderá a empresa entender que tem um período que essa amostra não é tão representativa ter uma concentração uma característica de investimento num período diferente que pode ser favorável ou desfavorável então no meu modo de ver isso não é propriamente um erro não é uma falha é uma escolha da metodologia o que eu acho que é relevante tem de alguma maneira a ver com isso eu acho que está na essência da questão é que esse assunto de componentes menores e custos adicionais os famosos com ICA eles precisam ser melhor disciplinados e no meu modo de ver melhor disciplinado é em regulamento não é apropriado na minha maneira de ver ficar com um campo tão aberto de interpretação e ser quase que disciplinado caso a caso pela própria fiscalização então eu acho que se continuarmos com essa questão eu digo se continuarmos que eu particularmente tenho dúvidas se essa realmente é a melhor escolha mas se continuarmos com a ideia de ter que validar o valor que foi adicionado à base como fazemos no terceiro ciclo que temos feito eu acho que tem que incrementar no regulamento essa disciplina da questão de de conhecer eu até acho que o doutor Julião vai endereçar melhor talvez essa questão num processo que ele vai relatar na sequência então podemos deixar para de repente aprofundar essa discussão naquela oportunidade mas em termos da metodologia adotada entendo que aqui não tem reparo a fazer então é o voto quem tem discussão bem desculpa não sei se vocês acham oportuno os dois que eu mencionei quer dizer a perdas nas DITs aí poderia a SRF fazer ou a SRD e a questão das perdas técnicas também é que tem que completar a perda na DITs antes de levantar a questão da perda dos sessomadores devido a norma da BNT exatamente isso então eu tenho dúvida eu fiquei em dúvida mesmo se o que a gente considera é o referencial de perda dos sessomadores ou seja definido pela norma e com a autorização modificaria porque realmente a realidade dos sessomadores que existem na empresa são todos mais antigos bom com relação a esse item da norma da BNT a posição dessa RD é mais ou menos o que o doutor Romeu levantou mesmo é um primeiro ponto que a gente destaca aqui é que a norma diferente do regulamento ela não tem uma aplicação compulsória então a própria definição da norma da BNT diz isso então quando o Prodigist módulo 7 fala que os valores vão ser aqueles valores da BNT o comando não é para distribuidor a partir da publicação da norma sair trocando todos os transformadores o que está sendo direcionado é que o cálculo que a ANEL vai utilizar considera valores que estão naquela norma então é em cima dessa questão de ser um valor regulatório a SRD a ANEL está no módulo 7 ela adota como um valor regulatório poderia ser um outro valor qualquer mas qual que foi a diferença mesmo o que que a BNT reduziu aqueles 3,5% a BNT a primeira versão se não me engano data da década de 90 e agora em 2011 teve uma revisão aprovada pela norma e reduziu os valores percentuais de perdas em transformadores de perdas do enrolamento e essa posição ela foi esse procedimento foi aplicado para todas as distribuidoras desde a COELC a Eletropaula que foram as primeiras e tem sido aplicado essa regra em geral mas baseado nesse ponto que é um que é um valor regulatório a gente poderia adotar uma tabela no módulo 7 mas preferiu citar que vai utilizar as normas os percentuais que estão na norma na prática nós fazemos aquela metodologia simplificada para o cálculo de perda técnica como é que isso reflete lá os resultados no fundo eu vou reconhecer uma perda de transformador ou inferior a real que eles podem estar operando porque eles tem outra tecnologia e aí eu vou reduzir a perda técnica calculada é isso? a perda no transformador é um percentual que são esses percentuais da BNT mas a própria norma ela estabelece como um valor máximo então é esperado que os transformadores tenham até valores menores e a norma ela trata de transformadores com renalamento de cobre e alumínio que é a grande maioria do parque no Brasil mas existem outros transformadores metal amorfo por exemplo que as perdas são muito menores então nesse caso a metodologia ela não engloba essa questão de ter valores menores é um valor de corte como existe por exemplo em qualquer outra metodologia mas só que não é um valor totalmente arbitrário a gente se baseia numa tabela que está na norma da BNT que foi amplamente discutida que a própria ANEL acompanhou na época da consulta a gente já sabia de antemão quais seriam esses valores qual seria essa tabela então a opção aqui no regulamento foi mencionar a norma da BNT mas como aquilo que eu mencionei não como uma indicação para as distribuidoras trocarem todos os transformadores a partir da publicação da norma e sim um valor regulatório que é utilizado no cálculo eu fiquei com a dúvida essa norma da ANP ela foi revisada no final de dezembro certo? isso ela foi por consulta pública em 12 de 11 de 2010 até 11 de janeiro de 2011 então finalzinho de 2010 e início de 2011 foi a consulta pública ela foi publicada em junho de 2011 com validade a partir de 30 de julho de 2011 30 de julho e a data de aniversário é que a gente está fazendo retroativo é posterior a isso? posterior a 2012 sim mas eu não sei se entendi corretamente porque aqui não está não é questão de novo de retroagir a vigência da norma da BNT deve ser o seguinte a referência que nós colocamos no regulamento aí é metodologia não é caso a caso diz a a perda que eu vou reconhecer é aquela que está na norma da BNT não é isso? quer dizer o referencial é aquela então se depois a norma mudar aí é que eu não ficou claro o seguinte vamos dizer que houvesse uma revisão da norma para o ano que vem e a norma reconhecesse uma perda maior do que aquela que está hoje reconhecida o Prodiste ele referencia a norma ele não dá uma tabela então nós estamos meio que dependendo de qual é o nível de reconhecer pela BNT é isso é mas a gente continua em dúvida naquele método simplificado que a gente calcula a perda técnica como é que eu considero a perda no transformador perda no transformador é um percentual então lá naquele método simplificado nosso nós consideramos isso e esse percentual é que eu estou usando essa norma isso então se as empresas tem uma perda técnica real mais elevada do que isso eu estou na verdade reduzindo a perda técnica calculada isso e se tem uma perda menor ao contrário também vale a perda total é igual ou eu vou aumentar a perda comercial é isso a definição da perda técnica em consequência tem a definição da perda não técnica que sai por diferença o fato de se utilizar um limite se o real for para mais ou para menos cada distribuidora vai ter uma situação o que vai ser considerado é aquele valor regulatório então isso vale tanto para mais quanto para menos empresas que tem que tem transformadores com perdas menores estão tendo o valor reconhecido da tabela e a questão que o doutor Romeu colocou se eventualmente a norma mudar nesse período a nossa posição é que deveria ser mantido o mesmo valor para fins do ciclo porque a gente entende que por coerência deve ser para todas as distribuidoras o mesmo dentro do ciclo mas isso passa por uma discussão muito grande antes com as próprias distribuidoras com fabricantes com outros agentes com o anel então a gente sabe que não vai ter uma mudança num curto prazo só para responder a questão que o doutor Romeu colocou deixa eu colocar de uma outra forma quer dizer na verdade a regra essa regra que nós incorporamos lá no PRODIS nós fizemos essa atualização quando? foi no final de 2011 não me lembro exatamente quando que foi a publicação do nosso regulamento você permite eu estou com o PRODIS na tela aí diz o seguinte as perdas nos transformadores são baseadas nos valores normatizados pela BNT só isso só isso então a gente utiliza o valor da BNT a minha dúvida pelo que ontem eu recebi o agente em reunião aqui pelo que eu entendi a gente aplicou o novo valor da BNT isso foi pelo que eu entendi do que foi passado pelo agente nós aplicamos o novo valor da BNT antes da BNT ter alterado formamente sua norma a data de validade da norma foi 30 de julho e o nosso regulamento ele foi depois de 30 de julho eu não me lembro exatamente qual a data foi publicada em dezembro de 2011 o nosso regulamento é que é posterior o nosso regulamento é posterior ele é de dezembro de 2011 e a norma ela foi publicada em julho em junho a publicação foi em junho de 2011 e antes desse regulamento nosso que foi aprovado só em dezembro de 2011 é isso aprovado em dezembro de 2011 o nosso regulamento ele é portanto posterior a data seria fevereiro de 2012 é não é posterior então não tem não tem por isso que eu estava estou querendo precisar isso porque o que eu estou entendendo que a ideia ou o argumento vamos dizer assim de defender a tese que estamos aplicando de maneira retroativa é porque vários equipamentos já haviam sido instalados dentro da regra anterior da BNT praticamente todos e a regra anterior da BNT contemplava um nível de perda diferente desse maior do que isso tolerava uma perda maior do que essa então quando eu agora digo que eu vou reconhecer uma perda aderente ou compatível ou exatamente igual melhor dizendo da BNT eu estou modificando uma situação em termos de reconhecimento de um equipamento que eu já não posso mais fazer nada ele está instalado agora o que defende a área e eu concordo que isso é um regulatório isso vale também por exemplo para a base de remuneração tem uma lei de formação que eu certamente os custos podem ter evoluído de uma direção em outra e eu atribuo valor a essa base com uma regra atual independente da lei de formação então e acho que atenua um pouco essa questão porque como isso está na perda técnica e a perda não técnica acaba vindo por diferença você pega global então é mais uma questão de alocação numa na outra claro que a não técnica tem limites a gente coloca uma questão regulatória então é evidente que faz diferença ser numa na outra mas de alguma maneira isso é atenuado pelo que eu compreendi assim mas que não há retroação da norma nem da BNT nem dessa nossa do Prodício não há porque aniversário é posterior às duas alterações a referência não seria mesmo a data de instalação do transformador mas sim a data de aniversário se na data de aniversário da distribuidora havia um regulamento nosso uma norma da BNT fixando um valor a gente teria que adotar aquele que é o que fizemos na compreensão que eu tive ontem a gente tinha feito não tinha feito isso tá esclarecido aí o outro item né da perdas nas dites também só pra esclarecer com relação às perdas nas dites a posição lá que a SRS coloca nesse processo é de seguir o procedimento que já vem sendo feito nos processos tarifários de que as perdas na rede base são apuradas a cada processo tarifário todos os anos seja reajuste ou revisão que é o procedimento diferente do referencial regulatório de perdas na distribuição que ele é definido na revisão e ele é repetido nos reajustes não é alterado então essas perdas nas dites de uso compartilhado desde 2004 já existe o comando pra instalar a medição pra que a perda nessas dites de uso compartilhado sejam alocadas aquelas distribuidoras que causam a perda nessas dites e como ao longo dos anos essa medição não foi aprovada é a perda nessas dites de uso compartilhado vem sendo tratada como perda na rede básica então as variações dessas perdas são consideradas a cada ano quando a gente apura aquele referencial de peso na rede básica e repassado no processo tarifário e o nível regulatório de perda na distribuição eu considero o restante das perdas então com a somatória das duas a empresa tem a cobertura regulatória pra todo tipo de perda agora a partir de setembro de 2012 com a aprovação dessa medição de fronteira agora eu consigo definir claramente a quem deve ser alocada a perda nas dites de uso compartilhado só que o referencial regulatório que é definido na revisão é a perda na distribuição então se eu botar agora no processo tarifário seguinte só o que é rede básica a empresa vai ficar sem cobertura tarifária qualquer perda nas dites de uso compartilhado então o nosso procedimento a nossa sugestão é que no próximo reajuste apure-se a perda na rede básica somada da perda nas dites de uso compartilhado e isso aí vai variando a cada ano a partir das apurações feitas pela CCE então aí fica coerente na revisão eu defino perda na distribuição e nos processos seguintes o nível regulatório de perdas na rede básica varia a partir dessas apurações que a CCE for fazendo inclusive dessas perdas nas dites de uso compartilhado e a cada reajuste faz-se o ajuste do valor a cada reajuste repassa-se o valor de acordo com a perda verificada isso economicamente porque não existe neutralidade dos custos com compra de energia mas o nível econômico eu vou reconhecer no reajuste vou considerar a partir da apuração que eu tenho o melhor referencial regulatório de perdas no sistema de transmissão que incluiria a rede básica e as dites de uso compartilhado o questionamento que levanta essa questão realmente que a gente tem mais para evoluir o Romeu colocou aí parece que o Don Julio vai colocar a marcação de com ICA eu acho que esse trecho está mal resolvido e eu acho que a questão mesmo também de custo superacional e investimento a gente deve caminhar para uma evolução disso a gente discutiu um pouco essa questão é difícil separar na distribuição aquilo que deve ser o OIM deve estar incluído num curso de OIM lá que o OIM também não é só acho que é mão de obra tem um curso também relacionado a troca de algum equipamento alguma coisa que você tem lá no seu processo de manutenção substituição aí você fica naquela fronteira difícil que eu acho que o nosso regulamento não dá o incentivo correto quase que incentivo você está sempre trocando tudo que você tem que ter algum processo só de manutenção mesmo substituindo porque isso entra para a base vai para o investimento então acho que é isso mas é um item para a evolução mesmo tanto nosso regulamento quanto no processo de revisão tarifária a gente vai dar um tratamento mais adequado isso fugindo um pouco dessa medição e fiscalização que a gente faz que é quase impossível de ser feito isso verificar o que de fato o que é manutenção o que é investimento que é complicadíssimo pode ser feito isso ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator dito um índice de homologar resultado da terceira exotarifária periódice PFL sul paulista que agora a partir de 3 de fevereiro de 2012 representou efeito tarifário médio consumidor de menos 5,02% fixar atuas de taxa de fiscalização valor da CCC e também os limites dos indicadores de continuidade de DECFEC passando em 2013 a 2016 mas esqueci de fazer uma pergunta na verdade essa empresa está em fevereiro fazendo a revisão depois faz a revisão da da extraordinária da MP em cima desses valores mas aplica uma vez só isso agora a data é o exemplo da Energiza Borborema fazer a revisão com o efeito da medida provisória não, mas desculpa a revisão extraordinária é uma coisa a parte ela vai ser feita e praticada imediatamente a revisão extraordinária agora o efeito da revisão ordinária só será repercutido como todas as demais no próximo IRT é isso na data de aniversário só coincide essa particularmente é coincide o ato de fevereiro essa é três ou seja nós vamos conhecer três movimentos vai ser a revisão o reajuste e os efeitos da medida provisória mas para não dar um sinal conturbado para o consumidor iremos agrupar os três sinais num único ato ou seja ter uma tarifa só é isso nós ainda vamos ter que ver melhor mas eu digo assim dado as datas nesse caso aqui o que o Leandro está lembrando é que há uma coincidência de data só por essa razão o que o Leandro está lembrando O que é isso?